Que isso vai ser, pô! Eu cheguei, não cheguei, eu tô aqui no cantinho, fiquei aqui no cantinho, cheguei e tô lá, né, galera? Vamos ver, né, velho? Show do Thiago, vamos perder, você é louco! Aí, beleza! Tomou umas 5, 6, quando deu um break, aí que eu fui respirar! Que isso! Muito bom, muito bom, muito bom! De perder o fôlego, maravilhoso! Obrigado, obrigado! Pra você, tua equipe, tua banda, perfeito! Obrigado! Eu quero ouvir mais, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos, vambora! O que, o que, o que? O que a gente pode fazer? Me dê uma ideia! Ah, vamos, vamos, vamos! Não precisa ser só a pagode, não! Não, lá, 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 lá! Isso, desse ritmo aí, lá maior, lá maior! Nessa, essa, vamos lhe deixar! Palma da mão, palma da mão, palma da mão! Vamos de jabão de ar esse negócio! Pai e mãe, ouro divina, coração, desejo ensina, tudo mais! Minha princesa, amor! Oh, dá a beleza, oh, pura beleza, chá A luz de um grande prazer é irremediável, meu Uh, 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 um do que tudo prazer em reunião Um voar, estrela no mar, o sol e o dom que está no dia a florear Esse voo virá na vida de sonho até gerar o som Um voo na mania do dia de bom Um voar, estrela no mar, o sol e o dom que está no dia a florear Esse voo virá na vida de sonho até gerar o som Um voo na mania do que é de bom Solta o fogo, solta o fogo, vambora, vambora Vai me fechar Pai e mãe, ou menina, coração Deus me ensina tudo mais Pura rotina traz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, amor Da natureza, amor Pura beleza, chá Gostei, gostei 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 O sonho é que será o sol O mundo que lê vai dar um sonho Como uma estrela no ar, o sol é o dom O sonho é que será o sol O mundo que lê vai dar um sonho Vai gerar um sonho Vai gerar um sonho Que delícia Que delícia